Easy Life, just talking it, you're alright, you're right E aí galera, beleza? Antes do vídeo começar a gente quer passar uma dica bem bacana pra vocês Se vocês tem celular Android, procura algum aplicativo pra assistir filme, série e programas de TV ao vivo A gente tá indicando o app Brasil TV, você pode baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular E nele vai ter a categoria gratuito, que vai te oferecer programas de TV ao vivo, filmes e séries A Brasil TV também disponibiliza mais de 400 canais diferentes em Ultra HD e 4K E também eles sempre estão atualizando o aplicativo com filmes recentes e populares E se você quiser ter tudo isso e mais canais com melhor qualidade, mais programas Eles oferecem diversas assinaturas, então é só você escolher qual se encaixa melhor no seu orçamento, beleza? E pra você ter acesso a tudo isso, é só você entrar no primeiro link da descrição E também no primeiro link do comentário fixado, beleza? Salve galera, beleza? Pra quem não me conheceu, eu sou a Sueli E esse é o canal com seus vídeos mais top do Brasil, galera Tamo junto galera, hoje vocês estavam pedindo esse vídeo, então esse vídeo vai pro ar agora Qual que é o vídeo, Sueli? Um tapa na gostosa Um tapa na gostosa Um bolinho sem pai galera, um bolinho nosso amigo aí Já fez aquelas mitagens bravas pra gente aí, tá reagindo com vocês aí Espero que vocês gostem aí, eu acho que vocês estão gostando, né? Então já deixa aquele like pra fortalecer a gente, beleza? E não se esqueça galera, de virar membro ou cobra cai Pra gente montar nosso dojo Contra Hoje ela tá calminha galera, já dei um suquinho de maracujá pra ela ficar bem calminha, né? E é isso aí galera Se inscreve se você ainda não for inscrito, tem vídeo novo todo dia Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente por lá também E se você quiser acompanhar nossas reactions de animes no canal secundário, o link tá na descrição, beleza? Isso aí galera, sem mais delugos, já deixa aquele like pra fortalecer a gente E ativa o seu som pra não perder nada Aqui é o que? É melhor que a Netflix Então bora com mais um vídeo Bora meus amigos Já chega professor, eu não aguento mais Você é uma garota muito mimada, sabia? Dá mesmo pra ficar melhor nisso praticando? Dá sim, você já tá bem melhor do que quando nós começamos Mas afinal professor, por que a gente tá praticando combate físico? Ah, agora eu entendi Salve galera do YouTube, bolinho na voz aqui Antes de começar o vídeo, queria pedir pra você se inscrever, deixar o seu like E se não for pedir demais, passar no canal do criador da banda e dos canais que estão participando desse vídeo Comenta aí na descrição Então é isso, muito obrigado e com o vídeo Bravo E aí DJ VG? O antigo ninguém pode, hein? Proteção, cobra caixa Ele é esquizofrênico, é assim mesmo O antigo ninguém pode, valeu Mas... Seu jeito entre mim e você pode ver se eu no meu vestia. Eu estou bem. E? Eu não estou por isso. Eu não estou por isso. Eu estou bem. Ok. Tudo bem. Você não é bom. Não, você pode fazer ele. Não, não. Mas, isso é um cara de pesquisa. Mãe, você também é um cara de pesquisa. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso por exemplo. Então, você pode me ajudar. O que é isso? É sim... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está bem O que ia ser a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é este card? A CIDADE NO BRASIL Oh a CIDADE NO BRASIL É BRO-HO Mais o Carioca nesse card Não tenho nada no... Como foi? Qual foi o cara...? Perdeu o Bernard, perdeu o Playboy Tá fudido na minha mão, parceiro Não olha pra trás não, hein Ô sua vagabunda, abre essa merda Chama a polícia Ó, eu sou a sua garota Uma espécie de bola Pra ter uma espécie de bola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hêê boy É isso aí. Calma, mas isso aqui é top? Mano, tu é gay Não, não é Não, não é Eu queria que eu te desculpe mais Não, mas eu nunca me desculpe mais Eu não me desculpe mais Eu tenho que ser mal por causa de me desculpe Eu me desculpe mais Tem que ser mal por causa do meu Me desculpe mais Eu estava um pouco fracassado E aí Um é A pessoa que desculpe é uma outra Mas isso é muito legal Então você tem que ser um cara Não é que eu faça Não é que eu faça Eu não tenho Oh shiit Oh shiit A lot of people are so scared It's a smell of a cat Mmm Time 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 He is the two The heart is special That man He has not left I am killing you Who is being the f... Who is being the f... Who is being the f... Comendo viado na cara de pau Moçando ovo com ovo achando legal Tanto botico pra não gastar pau Essa vai por novinho que é sensacional Ok, thanks! Enjoy! Omae wa mou shindeiru Brasil, Brasil Nós tomamos um macrão de sem-vergonha Eu vou comer teu cu Vou comer seu cu e você não fale nada Agora esse sapo tá... What the fuck! O que o sapo tá batendo! Filha da puta! Da me drolando, filha da puta! Me ajuda! Sapo imuno do caralho! Ua! O que eu chamo é meu chão? Sape o cara da cão! Agora estive em sua ajuda! Take a elo ou o cara da cão! Tá vendo? Nossa! God. Você desc myself... Meu Deus, que dança! Nossa! Eu passo velho Isso que não é... Nossa! O que é isso? 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 E os dois também edita pra cá É isso aí E comenta o que vocês acharam do vídeo E deixa mais sugestões de vídeos decentes Deixa que a gente reagir Decentes, tá? Obrigado É isso aí, gente Se vocês chegaram até aqui E gostaram desse vídeo Muito obrigado pelo seu like Até o próximo vídeo É isso aí Para cima, pra cima E aí E aí Para cima, para cima E aí